A Bíblica Mente Vós A Bíblica Mente Vós A Bíblica Mente Vós A Palavra de Cristo Instruímos, aconselharmos Um aos outros Em toda sabedoria Não ponto a Deus com o salário di-nos e cantinhos espirituais Com gratidão Em nossos corações Com gratidão Em nossos corações Em nossos corações A palavra de Cristo A vida ricamente em nós A vida ricamente em nós A palavra de Cristo Instruir-nos, aconselhar-nos Uns aos outros Em toda a sabedoria Louvando a Deus com salvos, signos e créditos respituais Com gratidão Em nossos corações Com gratidão Em nossos corações Com gratidão Com gratidão Com gratidão Com gratidão Com gratidão Com gratidão Com gratidão